Olá, seja muito bem-vindo ao canal Terra Plana Evidências. Aqui você terá uma nova visão do mundo que foi escondido de nós. Um plano estendido e não rotativo, criado pelo Criador e não por uma explosão. A Terra Plana. Se inscreva agora mesmo no canal, já deixe seu like e embarque você também nessa aventura. Ô turminha, olha só, tá? A gente vai reagir aqui a um vídeo que o nosso amigo Gabriel Donato, obrigado Gabriel, mostrou pra nós numa live. E daí cara, eu achei bizarro a parada, né? Não, vou ter que reagir, né? Então, você vem aqui, ó, no canal da SpaceX, tá? No canal deles mesmo, oficial aí. E aí você digita assim, ó, Falcon 9 2016. Todo mundo sabe, né, que o dono dessa empresa aí é aquele... O Elon Masconheiro, né? O maconheiro aí. Olha aí o herói dos Globaloids, ó. Olha que bizarro, cara, né? Ações da Tesla caem e executivos deixam a empresa. Após o doidão aí encher a cabeça de droga, né, num podcast lá nos Estados Unidos, né? Que bizarro, né, galera? Olha aqui, olhando pro nada, ó. O que ele deve estar imaginando aqui, ó? Ele deve estar pensando assim, ó... Ah, eu vou dizer que vou levar o sistemático e o olho de rapina para a Marte. Os Globaloids gostam disso. Ai, meu Deus. Mas vamos lá, pessoal, vamos lá. E daí tá, né, galera? Tem empresa esse doido que é a SpaceX, né? E daí, olha isso aqui, galera, tá? Você vem ali, né, a dita Falcon 9 2016. E daí aqui, ó, olha esse vídeo aqui, tá? Olha só, foguetinho, foguete dando marcha ré, né? Foguetinho dando a marcha ré, olha ali, ó. Ó, engatou a marcha ré e voltou ali. Pousou numa balsa. Galera, até para um helicóptero já seria ruim pousar numa balsa balançando. Imagina para um foguete, cara. Então, um CGI podrão, né? Os Globaloids têm duas escolhas aí, ó. Ou aceitar que é um CGI ou um vídeo reverso, né? Um vídeo que colocaram ao contrário, né? No caso, o foguete deu uma levantadinha, caiu depois e gravaram essa parte aí, né? Então, é um CGI podre, né? Um CGI podrão, né? Então, galera, grava essa cena aí. E daí, galera, olha só. Tem um filme, tá? Que se chama The Sky Cow, de 1959, né? É um filme soviético. Nebo Soviot, eu acho que é assim que eles chamam lá na Rússia, né? Daí conta que uma expedição científica soviética está sendo preparada com a primeira missão do mundo ao planeta Marte. Né? Todo mundo sabe que o doidão ali quer levar pessoas para Marte, né? É um plagiador brabo, né, galera? O cara é um plagiador, né? Então, pegou todos os filmes das séries Star Trek ali, anos 50, 60, era uma febre, né? E pegou várias ideias que os cineastas tiveram, né? Os diretores tiveram e estão colocando aí, cara. Levar pessoas para Marte, foguete engatando marcha ré. Vocês já vão ver o que eu estou querendo dizer, né? E beleza, né? Está no Wikipedia aqui. Só que eu achei esse filme, galera, aqui no YouTube, tá? Olha só. Isso aqui é a cena do filme, ó. 10K e Chaos, 1959, né? Filme soviético aí, né? Agora, olha só uma cena engraçada do filme, galera. Olha só. Olha aí. O que isso aí está lembrando vocês? Olha aí. Não, galera. Galera. Olha isso. Foguete engatando uma marcha ré ali no filme, cara. Meu Deus do céu, velho. Está lembrando alguma coisa? É um plagiador brabo, né, cara? Oh, doidão. Meu Deus do céu, cara. Não tem vergonha nessa cara, não, velho. Meus amigos, cara. O Day Globalodge vai chegar aqui no canal agora. É, Ali, tu tá viajando. É eu que tô viajando, né? É eu. Tu tá viajando, Ali. É. E o do Elon Musk é real. Né? Esse filme aí a gente viu na televisão. Ah, é? E tu viu isso aqui aonde? É no meu computador. A mesma coisa, Globalodge. É a mesma coisa, cara. Tu viu numa tela isso aqui também? Ou tu foi lá ver? Né? Olha aqui, ó. Se viu na televisão, na internet, é verdade, né? Meus amigos. Cara, o cara... Não, tem que tirar o chapéu, né? Pensa num plagiador, velho. Então, meus amigos, a gente vai ficando por aqui. Obrigado, Gabriel Donato. Cara, bizarra parada, hein, velho. Meu Deus do céu, velho. Ai, ai. É só isso, galera. Ficção. Ó. Ficção. Científica. Ficção científica, né? A vida imitando a arte ou a arte imitando a vida? Aqui é a arte imitando a arte, né? A arte imitando a arte. Galera, a gente vai ficando por aqui. Compartilha o vídeo. Deixe seu like. Estamos juntos. E até a próxima. Valeu! Állora eơ... Állora eơ... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto